Não faz Não faz ideia quanto tempo esperei esse momento pra dizer Fui lá buscar uma resposta e de repente tudo era você Não faz Não faz ideia quanto tempo esperei esse momento pra dizer Que fui lá buscar uma resposta e de repente tudo era você Que me fez feliz e assim pude sentir o que é para sempre Conquistar o mundo e dividir com você Com você Não faz ideia quanto tempo esperei esse momento pra dizer Que fui lá buscar uma resposta e de repente tudo era você Não faz Não faz ideia quanto tempo esperei esse momento pra dizer Que fui lá buscar uma resposta e de repente tudo era você Que me fez feliz e assim pude sentir o que é para sempre Conquistar o mundo e dividir com você Com você Não faz ideia quanto esperei esse momento pra dizer Não faz Não faz Não faz ideia quanto tempo esperei esse momento pra dizer Que fui lá buscar uma resposta e de repente tudo era você Que fui lá buscar uma resposta e de repente tudo era você Que me fez feliz e assim pude sentir o que é para sempre Conquistar o mundo e dividir com você Do que você Ou você É e 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 We hug the war, we have to share it with someone We hug the war